Música Dona Letícia, a senhora já está dentro do Ministério Mudança de Vida há 22 anos E o que a senhora tem vivido nesses últimos tempos dentro do Ministério? Bom, em dezembro do ano passado, Deus colocou no meu coração novamente o sonho da casa própria Eu já tinha começado a procurar apartamentos e nunca dava certo Porque eu não, pelo mundo, pela visão natural, eu não tinha condições E quando eu voltei a procurar um imóvel para adquirir, eu estava desempregada E eu não tinha fundo de garantia, nada disso para me ajudar E eu queria ainda por cima uma casa em condomínio fechado E eu não queria mais apartamento, tinha que ser uma casa em condomínio fechado, loucura E eu comecei a buscar, a procurar Eu fui, visitei o decorado, visitava Um dia, diversas vezes o decorado já está até todo manchado de azeite E orando e buscando a Deus, fazendo muitos jejuns Só que eu fui conversar lá na construtora E eles foram passando a minha documentação para frente Eu fui aprovada E eles me pressionavam demais para assinar o contrato dessa compra E eu ficava enrolando, ficava enrolando e fugia deles E eles me pressionavam bastante Ameaçavam, falavam Você vai perder essa chance, vai perder essa oferta E a bispa, em um encerramento de jejum em janeiro Ela falou Tem uma pessoa que precisa assinar um contrato Assina esse contrato Eu falei Sim, senhora Na mesma semana Eu assinei o contrato Sem a mínima expectativa de conseguir pagar Porque assim que assinasse Por isso que eu enrolava tanto de assinar Porque assim que assinasse Correria um prazo para pagar Um sinal E eu não tinha Não tinha expectativa De conseguir pagar Então eu me lancei Eu dei o passo E Deus criou o solo E eu sei que eu assinei Na primeira semana de janeiro O contrato Na última semana de janeiro Estava pago Esse valor Que a gente não tinha E só que aí eu falei Deus e agora Me ajuda a pagar o restante das parcelas Porque eu estou desempregada Lembrando isso Que a senhora estava desempregada A senhora não tinha uma renda Mas já deu o passo Para comprar Esse apartamento Essa casa Que era dos sonhos Exatamente Eu falei Não, tudo bem Muito legal Paguei a primeira E as próximas E eu passei Fevereiro inteiro Nesse Nesse desespero Meu pai Agora eu preciso pagar Pastor No último dia De fevereiro Eu fiz uma entrevista No mesmo dia Eles me ligaram Falando que eu tinha sido selecionada Foram muitas madrugadas Orando, buscando, jejuando Foi uma alegria imensa E dentro de seis meses Já nesse emprego Eu já fui promovida Que era uma coisa Que eles falavam Que não acontece Que era impossível E eu consegui E eles falaram Que não iam me favorecer No processo seletivo Mas eu não preciso Do favor dos homens Eu preciso do favor de Deus E agora Promovida Abençoada Já está com a chave Nas mãos Da casa própria Aquilo que era um sonho O que o Ministério Mudança de Vida Representa na vida da senhora? É tudo, pastor É também transformação Principalmente de mentalidade Ah, e só um detalhe O dia que entregaram As chaves da minha casa Eu não podia retirar Porque Eu estava trabalhando Eu consegui só retirar No sábado 19 de agosto Meu aniversário Deus trabalhou até mesmo Nos detalhes ali Dando um presente De aniversário Meu maior presente Até os consultores lá Falaram Que presentão, hein? Maior presente Que Deus já me deu Abençoada Demais, pastor Demais Música 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 Legenda Adriana Zanotto